Querida Eu não esqueço Seu corpo bonito Em cima da cama Querida Que bela Que este romance Tão lindo Durou uma semana Na noite Eu fico mais louco Não vou demonstrar A minha fraqueza Aos poucos Eu estou morrendo De muita saudade Também de tristeza Quando eu chego em casa Abro a porta da sala Vejo aquele retrato Que você me deixou Eu falo com ele Mas ele não fala Aí que dispare Meu rei do maduro Eu entro no bairro Me vejo vazio Eu sinto o frio E vem a solidão Eu vou para a rua Pra ver se me esqueço Sei que não mereço Esta ingratidão Querida Querida Eu não esqueço Seu corpo bonito Em cima da cama Querida Que pena Que este romance Tão lindo Durou uma semana Amante Você foi embora Sem me dar motivo Eu fiquei sofrendo Aos poucos Se não voltar Vou chorar Sem cessar E acabarem morrendo Oh, querida Querida Oh, querida Oh, querida Legenda Adriana Zanotto